Começou, não dá mais pra duvidar Livre estou, livre estou Não posso mais segurar É melhor deixar a Elsa cantar, né? Enfim, se tem uma coisa que todo mundo sabe É como a Disney faz músicas, faz hinos icônicos ao longo de todos esses anos Pois é, principalmente as princesas que desde a Branca de Neve Tem hinos que passam de geração em geração E a gente vai cantando mesmo assim O tempo todo, sabe? E quem é que nunca se viu cantar Holanda uma música da Bela e a Fera, de Moana? Enfim, hoje a gente resolveu listar as nossas músicas favoritas Só que a gente não está sozinha aqui, não A gente tem uma convidada muito especial E que agora também faz parte da Disney E ela virou a nossa amiga! Agora a gente tem a honra de receber uma amiga muito especial Que vai conversar com a gente daquele nosso netinho assim Que é todo miga de ser Fazendo parte do assunto Principalmente agora porque ela está 100% dentro do universo das princesas Então bem-vinda, Agnes Nunes Obrigada, eu estou muito feliz aqui nesse nosso papo de migas Amei! Eu amo! A gente está muito feliz de receber você aqui Ainda mais para falar de Disney Olha, Disney Princesas é uma coisa que a gente ama desde que a gente é criança É parte da nossa vida, desde sempre E você é a voz da música tema da nova campanha de Disney Princesas É hora de celebrar coragem e gentileza Como foi pra você receber o convite pra cantar? Começou Mulher, olha, eu não vou mentir que quando eu recebi o convite Um filme passou pela minha cabeça, literalmente Então não tem noção o quanto que isso significa pra mim, minha gente Eu vim lá do Nordeste, do sertão, do Nordeste, da Paraíba E eu nunca que imaginava em um dia na minha vida Ser voz desse projeto que é Princesas, né? Porque é uma coisa muito presente na nossa vida, sabe? Eu sou literalmente do mundo da Disney Sempre fui, eu sempre fui uma princesa, literalmente, na minha cabeça E isso pra mim representou e significou muita coisa Eu fiquei, assim, muito feliz E me senti muito honrada Começou, já começou Ai, que incrível, a gente ouvindo você falar que a gente tá com o coração quentinho A gente ouvindo agora, assim, você aqui no nosso canal ainda Então já tudo combinou Mas aproveitando até que a gente tá falando de música A gente queria fazer com você, junto, uma lista das nossas músicas favoritas das princesas Então, assim, a gente vai pensar cada uma aqui de nós Com as duas músicas que a gente gosta lá no universo das princesas mesmo Só duas, amiga? Ai, só não Só duas, senão a gente vai ficar duas horas aqui falando Mas a atriz dela tem compromissos Porque ela é muito requisitada Não, mas eu super fico duas horas falando sobre músicas da Disney Não tem problema Eu amei Mas, ó, de bate-pronto, assim Qual canção das princesas que vem primeiro na sua cabeça, que você mais gosta? Hum, uma das que eu mais gosto é Sentimento são Com a canção para a velha fera Eu amo essa música Eu amo essa E é uma versão da Ariana Grande também Sim, filme novo, né? Que ela cantou, né? Que é ela e o John Legend, eu acho Que eu amo Eu amo esse filme, né, primeiramente Aí, eu amo música também Então eu sou apaixonada pela trilha sonora Dos filmes da Disney Eu acho que são, assim, fantásticas Você super entra mil vezes mais no filme, na história, sabe? Sentimentos são Como uma canção Para a bela E a fera Fica com a gente depois que o filme acaba, né? Eu lembro muito Uma das minhas favoritas é o Mundo Ideal Da Aladdin Que é a minha animação favorita da Disney E eu sinto que é uma música Que é um momento que ele e a Jasmine Tem um momento de descoberta Que eles estão, tipo Desbravando o mundo Que o mundo Se o mundo não serve para eles Eles vão desbravar um novo mundo Um mundo ideal E aquilo sempre ficou comigo Desde que eu vi a primeira vez O filme no cinema, assim Para mim é um É um dos momentos Que eu guardo, assim Comigo Inclusive até Até um verso De O Mundo Ideal E começou, né? Agnes Tem referências de várias músicas Da Disney Ela é esperta e conhece A sua luz interior Ela sonha bem alto E sabe o valor De um mundo ideal Tem Na verdade O que a gente fez Foi juntar tudo Numa música só, né? Para depois representar Todas as princesas, assim E todos os filmes E ficou, assim Modesta com a cara Mas ficou uma coisa muito linda Eu escuto Aquela pessoa louca Que escuta A própria música Eu sou de uma música Assim, real Foi muito especial Um dos projetos mais especiais Assim, que eu já participei Na minha vida É uma delícia saber Que você curtiu Participar disso Porque torna tudo Ainda mais especial, né? Eu acho que é Dar aquele gostinho a mais De saber que o seu coração Está dentro daquela música Diz com tudo Agora Eu preciso confessar Que a minha música favorita É da minha princesa favorita Que é a Cinderela Eu tenho até Cadê? Aqui, ó Eu tenho até um castelinho Tatuado aqui no braço Olha isso Eu amo a Cinderela Muito Chocada Eu amo quando a Fada Madrinha Canta Baby de Bob de Boo Eu acho que esse momento É muito fofo Porque ele é cheio de magia De amor De carinho De dedicação Porque a Fada Madrinha Está super empolgada Em fazer uma coisa Pela Cinderela E ela que Assim Ela não tinha nada A fazer naquela casa A não ser trabalho E dedicação Há muito tempo Ela fica muito feliz Não só com o gesto Mas também com a intenção Da Fada Madrinha E pra mim É um dos momentos Mais mágicos De toda a Disney Assim Eu acho muito delicioso Eu fiz em maníacas Aqui falando, né Porque assim A Grisalini falou A princesa favorita dela Agora eu quero saber Qual é a sua princesa favorita A minha princesa favorita Tiana Uma das minhas princesas Todas são minhas favoritas Mas a Tiana É a minha princesa favorita Porque ela foi A primeira princesa negra Da Disney Então eu tenho um carinho Super especial por ela E eu amo A história dela, né Que ela tem assim Muita determinação Que ela tem o restaurante Tem o pai dela Nossa, assim É meu filme Um dos meus filmes preferidos E ela é a minha princesa favorita Real Meu sonho é comer Aquelas benhetes Que ela faz Eu amo Um dia ainda E não vai fazer em casa O meu também Eu já vi várias receitas Mas eu acho que não é igual Vou nem a gente Não fica bonito Igual a Disney Não fica Não, eu queria falar um pouco também Da minha princesa favorita Já que a gente tá falando aqui Eu gosto, né Quero me expressar Porque eu amo a Mulan Muito E eu lembro quando eu era criança E eu assisti Mulan E ela canta a imagem de quem sou Que é aquela hora Que ela tá indo pra guerra No lugar do pai e tal Porque ela tá ali Ela fica se questionando Sobre a vida dela Sobre o que as pessoas queriam dela Ai, não Porque você tem que casar E ter filhos E ela, na verdade Ela quer mais, né Ela quer fazer O coração dela amando Enfim Eu amo essa música, né Que ela fica Ai, vou cantar na frente De uma cantora, gente Não vou, né Tem que cantar, não é O chico Cantar não tem que Meu Deus Eu amo A versão em inglês Da Cristina Aguilera Ainda, né E eu aqui Patrícia da Freguesia do Ovo A imagem de quem sou Ai, amiga Quem é que está aqui Junto a mim Em meu ser Maravilhosa E é legal que Enquanto a Mulan Ela tá tomando esse passo Pra se aceitar Uma das outras músicas Que eu gosto muito É a de Moana Que é Quem sou Porque é aquele momento Que ela já se aceitou Mesmo que não seja Assim, o que queriam dela Ela vai lá E ela tem esse momento É isso aí Eu tenho que Ir pro mundo E eu gosto muito Que em inglês O título é How far you will go Né Então, tipo No sentido de que Até onde você vai Pra mostrar quem você é Que aquele passo De coragem Pra se aceitar, né Porque a gente tem que Dar esse passo Assim, tipo Até onde você está disposto A ir Pra mostrar quem você é Será que eu vou Não, uma coisa Assim, é que agora Sabe o que eu percebo Que, tipo O filme Gira muito mais Em torno Da própria princesa Da própria personalidade Da princesa Do que, tipo Você assistir Sabendo que vai aparecer Um príncipe E que vai casar E ser feliz Para sempre, sabe Eu acho que Isso é uma das coisas Mais fantásticas Assim Ela vai atrás Dos ideais dela Cada princesa Eu gosto muito Da Moana também Por isso Gosto muito Da Mulan também Por isso Gente, e o live action Da Mulan Vocês viram? Sim, menina Maravilhoso Eu também amei Eu amei É muito bom Mas, ó Falando em versões Em português Você falou lá Que a sua favorita É de Bela e a Fera E a minha segunda favorita Também é de Bela e a Fera Só que é A vontade Be our guest Aquela música Do banquete Do Lumière Cantando pra Bela É uma das cenas Mais fofas Do filme todo Eu amo Eu amo de paixão Porque é também Um momento Que a Bela tá ali Ela não sabe direito O que que tá acontecendo E aí o Lumière fala Vem cá Vou cantar pra você Vamos comer Vamos se divertir É muito gostoso Agora eu queria saber Agnes Qual outra música Que você gosta Mas que você acha Assim, mais divertida Mais alegre Das princesas Tem muita música Eu gosto de uma Que é de Frozen Que é quando a Ana Encontra aquele cara Que ela Ai, não vou lembrar Aquele cara Vejo uma porta abri Sim Eu amo essa música Só que eu sou a louca Que só lembra O refrão da música Lembrar a música E aí quando você não lembrar A música Repesquisar Google Que música é essa Aquelas pessoas bem loucas Mas eu sou assim Mulher, mas pelo menos Você sabe cantar Porque se eu faço No Google Ele fala Não Não sei Que música é essa Não, porque A Cris Você estava falando Dos refrões icônicos Tem uma Da Pocahontas mesmo Que é As cores do vento Que eu amo Mas eu sei só o refrão Porque ela fica Depois E aí eu fico só cantando Com as cores do vento Colorir Essa é essa parte Eu fico tipo Cantando E com as cores do vento Porque enfim E eu acho que essa música Também Com as cores do vento É, as cores do vento Mas depois que eu parei Pra ver a letra Eu falei assim Até quando foi a conversa Deixa eu parar Pra pensar Na minha música Das princesas Eu fui ler a letra E fala muito Sobre respeitar a natureza Respeitar você mesmo Escutar o seu coração E ela fala muito disso Que no fim Eu acho Que as princesas São isso Essa mistura De respeito De gentileza E de coragem De você ser quem você é Tudo vai encaixando Girando em torno disso É, meio que tipo O que guia todas as princesas Assim, no meu estudo Na minha jornada É essa parada de coragem E gentileza, né Elas vão atrás dos sonhos dela Pra conquistar as coisas delas E elas não esquecem Em nenhum momento Da gentileza Então, no caminho Que elas percorrem Você É claro É nítido Que tem assim Muito carinho Pela natureza Muito respeito Pelos animais Na Branca de Neve É um filme Que isso fica bem explícito Também Carinho pelos animais Que ela consegue Se comunicar E ter assim Um afeto, sabe Por aquilo tudo A Pocahontas Também Então Todas as princesas Assim Eu acho que Cada princesa Ela tem uma personalidade Que ensina pra gente Alguma coisa diferente E todas elas São muito corajosas E muito fortes E eu acho que é isso Que o mundo das princesas Tem pra ensinar Pros meninos e meninas Total Exato É pra todo mundo E de todas as idades Que a gente tem Que a princesa Fala com todo mundo A gente sente Que desde que a gente Viu o Criancinha Até hoje A gente traz As princesas Com a gente Como se fossem Nossas migas E aí A gente tem um pedido De miga Pra fazer Também Assim Você viu A Patrícia Canta do jeito dela Mas eu canto Do meu jeito Também A Aline Canta também Do jeito dela Mas hoje A gente tem uma oportunidade De ver Uma amiga Que sabe cantar De ouvir uma amiga Eu canto pra vocês Então você pode cantar Um trechinho de Começou Pra gente Vamos Óbvio Vou cantar então Vou te apresentar Uma garota feita pra brilhar Uma guerreira pronta pra lutar É curiosa e quer saber o que é que vem Aí Começou Não dá mais pra duvidar Sua visão vai se transformar E seu medo ficou pra trás Começou Ai Ai que lindo Que lindo Lindo É É É É É É Nossa Que delícia ouvir você cantando Que voz gostosa Ai obrigada Mas essa música também Ela é muito gostosa Ela passa uma coragem E uma força Em você É isso Eu vou Agora eu vim Começou Não dá mais pra duvidar Agnes A gente tá muito feliz Que você veio aqui Participar De migas com a gente Do nosso canal Maravilhoso Dessa campanha maravilhosa E a gente quer ver você Conquistando cada vez mais espaços Com essa sua voz deliciosa E com esse seu talento E esse seu carinho Você é gigante Eu queria Muito obrigada Olha eu que fico grata Viu Desculpa interromper Mas eu que fico grata De estar aqui Tô super feliz Aqui com vocês Migas Agora eu queria te pedir Se você pode dar um spoilerzinho Eu falar um pouquinho Eu falar um pouquinho do seu novo álbum Que tá vindo por aí A gente quer saber Vou dar um spoiler pra vocês O meu álbum Ele fala muito sobre mim Em situações cotidianas Que acontecem Eu juntei várias coisas Juntei amores Juntei família Juntei a situação Que a gente tá vivendo Juntei num negócio só E transformei em música E aí vamos ver no que vai dar Eu espero que muita gente Possa se identificar Com os meus sentimentos Com as minhas músicas Porque é pra isso que a música serve Pra conectar pessoas Então quanto mais conectados Principalmente nesse tempo Que a gente tá tão afastado Que não pode se encontrar Que não pode abraçar Nem nada melhor Então eu acho que Meu álbum tá vindo aí Acho que como um abraço Tanto pra mim Tanto pra quem vai escutar Amém Tomara que seja Vai? Sim! Vai A gente já tá aqui ansiosa Loucamente Pra escutar o seu álbum novo E pra terminar A gente também Aqui no canal Quando a gente faz Uma entrevista Com pessoas incríveis A gente sempre pergunta Qual é o elogio Qual é o melhor elogio Pra você Qual é o elogio Que você gosta de dar E que você gosta de receber Um elogio Que eu gosto de dar É Nossa Tem muitos elogios Que eu gosto de dar Mas Você é incrível Boa E que você gosta de receber? Um elogio Que você gosta de receber? Ah Eu gosto de receber elogio Qualquer um Não me esqueça Não Fantástica Qualquer um Maravilhosa Talentosíssima Sim Ah Eu vou dizer assim Que você foi Incrível Também Tem que ser o elogio Que você gosta A gente Dá pros outros Aquilo que a gente Quer receber Então você é Incrível Maravilhosa Uma verdadeira Princesa Obrigada Como que eu não conheci Vocês antes Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora já Assim Já é miga A gente é uma comunidade Então você Já é parte Da nossa comunidade De migas Tenho certeza Que você vai receber Muito amor Aqui nos comentários Nesse vídeo Porque a nossa comunidade É uma das melhores Comunidades Da sua internet E como a gente falou Tanto de começou O que o pessoal Vai fazer Vai deixar um comentário Maravilhoso Fofo Deixando todo o seu amor E aí vai clicar No link que tá Na descrição Pra assistir o clipe Da Agnes Cantando Essa música incrível Sim Além do clipe Na descrição Você também vai encontrar Links com produtos Incríveis de princesas E ebooks Gratuitos Com novas histórias Das princesas Então é um combo De amor Maravilhoso É isso E assim Agnes As portas As portas Dos entre migas Portas dos castelos Entre migas Estão sempre abertas Pra você A gente quer A gente tá feliz demais Obrigada de verdade Pela presença Aqui no canal Tá bom Muito obrigada Queria dizer pra vocês Que as portas De Agnes Nunes Também Estão super abertas Pra vocês Sempre Obrigada Agnes Obrigada Você é linda Maravilhosa Obrigada Obrigada Um cheiro Pra você Viu Ai Vamos receber cheiro E a gente Tá feliz Demais De fazer mais um vídeo De uma série de cinco Em parceria com a Disney Pra celebrar as princesas Aqui Já estamos Todas trajadas Porque além de ser um assunto Que a gente ama A gente cresceu com elas Então Já deixa o seu like Aqui nesse vídeo E caso ainda Você não seja inscrito Vem pra cá Fazer parte Da nossa comunidade de migas Aqui ó Um abraço Obrigada Há Um abraço